Acontece hoje e amanhã o evento Grafite ao Pé da Letra, realizado entre parceria de um empresário, um grafiteiro e o projeto Mudando Vidas. O muro de mais de 100 metros de uma empresa foi cedido para artistas urbanos de todo o país fazerem a arte com o tema Caminhos Sem Drogas. O local foi escolhido pela necessidade de revitalização e também pela grande concentração de moradores de rua. Várias ONGs também participam do evento e vão servir comida para os andarilhos, além de oferecerem serviços de acolhimento. A ideia era, era um canto sujo, perdido assim, sem iluminação, sem nada. A gente teve apoio de algumas empresas, algum pessoal também da prefeitura que conseguimos colocar iluminação e ia ficar uma parada abandonada, o muro sujo, tudo lascado. E essa galera comprou a ideia. O público que mais presta atenção no grafite, que a gente percebe, é o público morador de rua, porque o grafite é isso, né? É estar na rua. Então, sempre que a gente está pintando, quem mais para para prestar atenção são os moradores de rua. Então, essa arte realmente é primeiro para eles e depois para o restante da população. Nós conhecemos o Fernando, o Lerlin, vimos a ideia que eles tinham. É uma área que a gente sabe que se forma uma cracolândia aqui em Ribeirão Preto a cada dia. Nós temos a área da Matinhas, a parte da Bandeirantes. Então, assim, quando nós vimos o tamanho do evento, falamos, vamos, peraí, vamos chamar todo mundo, né? A gente mexe com bastante política pública em Ribeirão. E aí nós convidamos todas as ondas que trabalham com isso, todos os grupos que estão ligados a esse combate contra as drogas. E tá aí. E aí